E aí BR, oi pessoas, hoje estamos aqui no Shopping Marketplace, na pré-estreia do Cinderela Pop. Cinderela Pop estrelado por ninguém mais, ninguém menos do que Maísa, gente. Eu vou conversar com a rainha do Brasil, Maísa. Mas antes de você chegar lá, de você ver nosso papo, você deixa seu like, se inscreve no canal e não esquece que Cinderela Pop estreia na próxima quinta-feira. Venha na próxima semana que será super importante para o cinema nacional. Minha vida sempre foi um conto de fadas. Uma família perfeita. Cíntia, acorda! Até que essa aí apareceu. Eu não tô dizendo larga tua mulher que eu que mereço essa vida boa. Eu tô dizendo isso? E foi aí que eu parei de acreditar no amor. Essa é minha tia. Agora eu moro com ela. De mim, de ti, do canto do jabuti. Jabuti canta, tia. Já minha mãe decidiu ir atrás dos sonhos dela. E eu, dos meus. Ser uma DJ de sucesso. Pessoas, eu tô aqui com a rainha do Brasil pra falar de Cinderela Pop. Conte quem é Cíntia, quem é Cindorela, Cinderela. Gente, a Cíntia Dorela é uma menina muito fofa, boazinha, muito talentosa. Ela toca piano. Não, é diferente de mim. Toca piano profissionalmente. E ela tem uma desilusão na vida. E ela se torna outra pessoa, muito mais fria. Deixa de acreditar no amor. Má, você já fez muita coisa. Um filme, novela. Já é o seu quarto filme, se eu não me engano. Isso. Agora é quarto estreando, mas eu acabei de fazer outro. Então é o quinto. Qual é o que é mais legal que você já fez? Se você gosta de fazer, novela, televisão ou cinema? Eu gosto de ter essa versatilidade de poder migrar da TV pro cinema, do cinema pra novela. Porque eu não me canso, eu sou geminiana. Então eu gosto de ficar mudando, eu gosto de fazer tudo. Quero fazer tudo ao mesmo tempo e não tá. Então eu gosto de fazer um de cada vez. Assim, ah, fazer cinema, depois faz um programa. Faz uma novela, depois vai pra um cinema. Isso me deixa muito mais renovada. Sim, vocês não podem perder. Venham na próxima semana. Venham na primeira semana. Isso é muito importante. Muito importante pra que a gente continue em cartaz. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Pessoas, conta um pouquinho sobre quem é a Patrícia. Quem é a sua personagem. Fala um pouquinho. Entrega. Entrega. Sai contando. Desenca a verta. Isso. Assim, a minha personagem de Cinderella Pop é a madrasta. Ou seja, ela é a vilã, típica vilã do filme da Cinderella, né? A madrasta que se envolve com o pai da protagonista, que é a Maísa, que é a Cíntia, né? Cinderella, que é a Cíntia Dorella, que vira Cinderella. E aí ela quer ficar com esse homem, ela quer acender na vida, ela quer ficar mais rica. Ela é uma mulher super interesseira. Ela já tem duas filhas. Ela quer o melhor pra aquelas filhas dela e o melhor pra ela. A gente tá fazendo um filme só da madrasta. É. É o melhor pra ela. Então ela vai maltratar essa menina. Ela vai se dar bem. Não vai querer a Cíntia por perto. Então é a história da Cinderella clássica que a gente conhece. Repaginada. Adaptada para os dias de hoje. Então eu tive essa sorte de poder interpretar a madrasta que, imagina, é um ícone, né? É um personagem icônico, assim, pelo menos da minha vida. Madrasta de ninguém mais, ninguém menos que Maísa. Que é difícil de não gostar, né? Eu vi os stories, ela cumpriu os bastidores e isso aqui. Mas é um acontecimento. O Maísa. A Maísa é uma fada sensata, né? Como a gente fala. Ela é rainha, o resto é nadinha. Então, assim, tudo que ela... Eu gostaria de ter uma filha só pra ela ser fã da Maísa, sabe? Eu gostaria que minha filha fosse a Maísa. Já viesse pronta, sabe? Roubar a Maísa e falar, vem, mora comigo. Deixa eu cuidar de você também. No filme já foi enteada, né? É, não. Mas no filme eu não atrata muito ela. Eu jamais maltrataria ela na vida. E muito feliz de ter conhecido a Maísa e de ter visto de perto essa menina de verdade, assim, que ela é. É engraçado que a Maísa, ela é muito grande e ela tem e não tem noção disso, assim, sabe? Porque ela é uma criança, ela respeita todo momento que ela vive, assim. E ela é muito especial. Eu aprendi muito com ela e com a educação dela, com os pais dela. E quando você conhece a família, você entende tudo, assim, sabe? Gente, depois disso, não dá nem pra não querer vir assistir esse filme. Não, tem que assistir esse filme. Vem na próxima semana. Vem na primeira semana. 28 de fevereiro nos cinemas, tá? Não pegue. Beijo. Obrigado. Com Maísa. Ninguém é ninguém aqui. Só uma manhã. Fernanda Paz Leme, Letícia Pedro e Kíria Malheiros. Giovana Grigio, Sérgio Malheiros e Felipe Bragança. E se você quer saber como acaba essa história, não perca. Cinderela Pop, 28 de fevereiro nos cinemas.